O presidente Lula veta parcialmente esse projeto. O que ele tirou do texto vindo do Congresso? A possibilidade de que os presos, eles possam ali, que estão no regime semiaberto, que eles possam sair para visitar as famílias. O Congresso não concordava com isso, mandou para o presidente Lula dessa forma e Lula retirou esse ponto especificamente. Gente, Afonso, mais uma etapa para um desgaste que está vindo pela frente, basicamente. Bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar contigo aqui nesta sexta-feira. Sim, tem um desgaste em vista ali. Nos próximos próximos semanas haverá algum embate entre Congresso e Executivo por conta da questão da saidinha dos presos. A gente antecipou essa reportagem, antecipou esse assunto, uma reportagem que eu assinei junto com a Márcia Lorenzato e com a Natália Frué, exatamente mostrando que o Lula queria ter ali um meio termo para não ter que ter um embate tão grande com o Congresso Nacional. A única coisa que ele achou ali possível de ser questionada, de ser derrubada, desculpa, do projeto de lei que foi aprovado, da lei que foi aprovada, foi essa questão ali do convívio com a família. O presidente Lula seguiu um conselho, seguiu uma orientação do ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que entendeu que essa questão ali do convívio com a família poderia afrontar a Constituição, poderia ter um problema ali junto ao STF futuramente. Então ele seguiu esse conselho e vetou apenas esse trecho que tratava do convívio dos presos que tinham direito a saidinha temporária com os seus familiares. Por que ele teve esse entendimento, o Lewandowski teve esse entendimento e levou ao Lula, além da questão constitucional? Há um número muito grande de presos hoje, são mais de 850 mil presos no sistema penitenciário brasileiro, e a saída temporária é uma maneira que a legislação que há décadas traz, uma maneira que faz com que o preso volte ao convívio social. Segundo alguns especialistas, é muito importante ter essa possibilidade, que são quatro saídas por ano em que o detento do regime semiaberto, em que não tenha cometido um crime hediondo ou que tenha provocado, tenha como resultado morte. Eles tinham direito a essa saída. Com a mudança da legislação, caso seja mantida essa mudança na legislação, como passou no Congresso Nacional, apenas os detentos poderão sair para trabalhar ou estudar. Só que o Lula vetou essa questão ali e colocou que ele poderia ter o convívio com a família. Já há lideranças partidárias, lideranças de bancadas no Congresso Nacional, que estão se manifestando no sentido de vamos derrubar o veto do presidente. Vamos esperar para ver ali o quão difícil será essa batalha para o governo no Congresso.